Olá, eu sou o Fernando, educador do Museu de Arte do Rio. Eu sou um rapaz negro, de pele clara, cabelos pretos com dreads na altura dos ombros. Eu uso óculos de armação quadrada da cor preta. Do lado direito está o Jadson, intérprete de Libras, homem negro, retinto, careca, de cabanhaque. O Jadson usa óculos de armação preta e quadrada. Sejam bem-vindos a mais um projeto, a mais uma edição do projeto 5 Minutos com a Coleção. Atividade em que eu vou compartilhar um pouco sobre histórias, informações, curiosidades de artistas e de suas obras que compõem um acervo mar. Para esta primeira edição de agosto, para esse episódio, a obra escolhida é uma fotografia da série Morro da Favela, do fotógrafo carioca Maurício Ora. Quais imaginários rondam esta fotografia e quais questões estéticas, culturais, sociais podem ser engatilhadas por ela? Fiquem agora com imagens da fotografia e com o recurso da audiodescrição. Fotojornalismo Maurício Ora traz na série Morro da Favela a obra sem título, que mede 40 centímetros de altura por 27 centímetros de largura. Sol a pino, vista em diagonal do topo de uma escadaria de pedra. Uma mulher negra de boné preto sobe e carrega na cabeça um grande balde de plástico preto com a tampa vermelha. Ela o segura com as mãos e olha para baixo. Veste camisa listrada nas cores rosa e branca e usa bermuda jeans. A direita, junto a um tapume de zinco, uma fila com sete adolescentes. Seguram baldes e garrafões de plástico rentes ao corpo. Um adolescente de cabelo loiro aponta para o topo da escadaria. Outro, à frente dele, olha na mesma direção. Um garoto sentado no degrau vira-se para os dois. Os adolescentes na fila estão de frente para o pé da escadaria. Nele, à esquerda, um menino agachado diante de um balde vermelho e um garoto de blusa vermelha sentado no primeiro degrau. Um rapaz e um homem de pé, também com vasilhanes, olham na direção do menino agachado. Os rapazes e o homem usam bermudas e duas moças, camiseta e shorts. Todos são negros. Em uma rua em frente à escadaria, uma caminhonete, um caminhão, casas e sobrados. Ao longe, à direita, vista panorâmica da cidade, edificações altas e baixas, a Baía de Guanabara e a Ponte Rio Niterói. Aqui vemos uma reprodução fotográfica impressa sobre papel, com 40 centímetros de altura e 27 centímetros de largura. Essa fotografia do fotógrafo Maurício Ora toca em problemas que o Morro da Providência sofre. Desde 1994, onde Maurício percebe que a favela onde morava ia completar 100 anos e que não tinha registro histórico desta passagem. Essa falta de registro é causada por uma tragédia, acontecida em 1991. A morte de uma delegada policial que estava fotografando o Morro da Providência. Então, da Praça Mauá à Candelária, até a Praça da Bandeira, o receio de fotografar perdurava. Maurício ousou e teve muitos problemas. Problemas com o poder paralelo, problemas com o poder do Estado, por estar fotografando o Morro. Maurício dedicou a sua fala e o seu olhar artístico, documental e jornalístico, abrindo um baú de memórias. Abrindo o próprio baú de memórias. Das suas mazelas, das mazelas do território, das riquezas do povo e do cotidiano do Morro da Providência. A fotografia de Maurício explana um cenário de controle e escassez de água e de saneamento básico. Especificamente, aonde Maurício é nascido e criado. No histórico Morro da Providência. Em especial, no quilombo da Pedra do Sal. Ou seja, a Providência fica na região portuária da cidade. O que se mostra dicotômico, pois a Providência é uma favela que fica à beira do mar. Uma região pulsante do nascimento da sociedade brasileira. Nessa fotografia, que reúne paisagens bastante conhecidas da cidade, Maurício nos mostra a luta de gerações e gerações. Da sua própria família. Da família das pessoas que moram naquela região. A primeira favela carioca que, além de tantas violências sofridas diariamente, ainda sofre por precisar enfrentar filas e escadarias para recolher na cabeça e no muque, baldes de água para cozinhar, higienizar e lavar. Pensamos agora. Na região em que você mora, você já se deparou com situações como essa? No seu bairro, o armazenamento de água das casas é feito através de caixas d'água, poços artesanais, galões ou não armazenamento? Se quer a água. A pada favela carioca, a água. E aí